Deputado Enes Cândido e também com a minha presença, deputado grego da Fundação. Declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por tratar-se da primeira reunião desta comissão da legislatura. Finalidade desta nossa reunião. Esta reunião destina-se a eleger e empoçar o presidente e o vice-presidente desta comissão. Registram-se as candidaturas do deputado Elismar Prado para presidente e do deputado Enes Cândido para vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo sistema e processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros desta comissão. A presidência dará início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Elismar Prado para o cargo de presidente. Como vota o deputado Enes Cândido? Deputado Enes Cândido vota o deputado Elismar Prado para presidente da comissão. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto no deputado Elismar Prado. E eu, deputado grego da fundação, voto para presidente no deputado Elismar Prado. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Elismar Prado. A presidência, nesse caso aqui, Fernando... Eu passo para ele a presidência, eu posso continuar? Eu já queria passar para ele, mas está bom. A presidência dará início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Enes Cândido ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto no deputado Enes Cândido para vice-presidente. Como vota o deputado Enes Cândido? Voto no deputado Enes Cândido para vice-presidente. Eu, grego da fundação, voto no deputado Enes Cândido para vice-presidência. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Enes Cândido. Declaro, empossado como presidente, o deputado Elismar Prado, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço aos deputados Enes Cândido, nosso agora vice-presidente da comissão, também grego da fundação, o deputado grego da fundação. E depois nós falaremos também com os demais membros, que não estão presentes agora no momento, Luizinho, doutor Paulo, os suplentes, Ana Paula Siqueira, Eduardo Azevedo, Ale Portela, Maria Clara Marra e doutor Wilson Batista. Agradeço os votos, portanto, recebidos e declaro empossado como vice-presidente desta comissão, o deputado Enes Cândido. Eu gostaria já de tratar com os membros presentes aqui da comissão com relação às nossas reuniões. E eu tenho uma proposta, que já comentei, inclusive, com o nosso vice-presidente Enes Cândido, como nossa reunião se trata de uma reunião extraordinária, e seria interessante nos reunirmos extraordinariamente também, desde que seja convocado com 24 horas de antecedência. Isso nos daria uma flexibilidade para que a gente possa avaliar também o trâmite da ordem do dia do plenário e decidirmos entre nós o dia e o horário da nossa reunião semanal. Que pudesse ser, inclusive, de forma extraordinária, também com antecedência de 24 horas e com a informação a todos os membros dessa comissão. deixaríamos assim inicialmente e teríamos aí, inclusive, um tempo para avaliar e, posteriormente, poderíamos definir algum outro rito também da reunião. Queria submeter também ao deputado grego da Fundação se ele está de acordo com essa proposta. Presidente, nobre vice-presidente, apenas uma observação, tendo em vista, e as reuniões das comissões, além dos nobres deputados, efetivos e suplentes, são reuniões também de grande interesse da população, apenas fica que a reflexão, se nós deixarmos ela em aberto, sem dias e horários pré-determinados, se isso não prejudicaria a organização dos cidadãos e cidadãs interessados em participar da audiência e também se organizarem com apenas 24 horas de antecedência. É apenas uma observação. O que os nobres pares decidirem, eu vou acatar, mas penso que vale a pena uma reflexão nesse sentido. Dito isso, deputado grego, a gente pode deixar nesse caráter de reuniões extraordinárias e depois faremos o confronto dos dias em que V. Exª tem reuniões de comissão, deputado Enes e os demais, para que não haja confronto e que seja mais cômodo para todos e viável. Ok? Perfeitamente. Sr. Presidente, é factível o que o deputado grego falou, mas o que nós podemos alinhar aqui, deputado grego, é que, é claro, nada menos importante do que as demais extraordinárias, mas essa comissão extraordinária é a que mais vai trabalhar das que foram implementadas aqui nessa casa. E nós queremos a participação popular aqui dentro dessa comissão. E, dessa forma, nós podemos agendar de uma semana para a outra, deixar pré-avisado, para que os interessados possam estar preparados para que, na semana subsequente, possam estar participando aqui junto com essa comissão. Nós teremos muito trabalho, nós três, mais do que nunca, sabemos disso, nós vivemos nas nossas vidas fora parlamentar, com hospitais e com unidades hospitalares e com serviços que tangem aqui o serviço que essa comissão vai discutir. Então, nós temos mais do que a prevenção, que é uma questão de comportamento social, é sobre as ações de enfrentamento ao câncer no Estado de Minas Gerais. Ajudar aquelas instituições que estão sofrendo, sentir delas e fiscalizá-las, se elas estão cumprindo as devidas portarias, e, mais do que isso, estudar essa tabela de ajuda e pegar na mão mesmo daquelas instituições que fazem esse trabalho tão bonito, nesse momento tão difícil para esses pacientes, diagnosticado com isso, já com biópsia positiva. É a minha fala aqui nesta tarde. Ok, deputado Enes Cândido. Então, eu acho, de uma maneira ponderada, a gente pode tentar evitar qualquer imprevisibilidade, tentando sempre uma discussão entre nós para que a gente possa evitar qualquer surpresa em uma reunião de última hora. Eu acho que assim ficaria de bom senso para todos nós. Agradecimentos aos deputados, o Enes Cândido e também o grego da Fundação, sabendo que vossas excelências têm atuação também nessa área de apoio ao paciente ecológico, isso é muito importante. Houve-se uma discussão com relação à Comissão de Saúde que discute a nossa temática também. Mas qual a justificativa para essa comissão? Todos sabem que a Comissão de Saúde tem uma pauta gigantesca. E nunca nessa casa, e eu também pesquisei em outros parlamentos, não houve uma comissão que realmente, de fato, se dedicasse a esse tema profundamente. a exemplo também das comissões no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Enfim, levando em conta também os índices alarmantes, o crescimento dos casos de câncer, ainda mais que durante esse, principalmente, os primeiros dois anos de pandemia, houve muito abandono do tratamento, muitas pessoas não procuraram fazer a prevenção, procurar diagnóstico, isso, assim, houve uma explosão de casos, o que era grave ficou ainda muito pior. Então, nós temos muita coisa, muito trabalho nessa comissão. Eu fiz uma pequena intervenção no plenário hoje, inclusive, citei uma coisa, nós temos no Brasil um direito formal de um lado, um direito real do outro, nós temos que tirar do papel, imagina só, é inaceitável o paciente oncológico tendo uma série de legislações que o protegem, essas leis não serem cumpridas, isso é inaceitável. Esse direito formal tem que se transformar em direito real. eu cito aqui a lei dos 30 dias em que o paciente tem direito de ir em até 30 dias com suspeita de câncer ter acesso aos exames, ao diagnóstico e também a lei dos 60 dias, onde ele tem direito de iniciar o seu tratamento a partir do diagnóstico em até 60 dias. São leis que simplesmente não são cumpridas no Estado de Minas Gerais. é muito grave, então eu gostaria de fazer aqui, isso já justifica a existência dessa comissão, porque é um problema muito sério que atinge muita gente e só fazendo uma pequena retrospectiva aqui, a primeira comissão especial de combate ao câncer do Brasil foi criada na Câmara dos Deputados pelo deputado federal Alton Prado, já foi um marco histórico no enfrentamento da doença, ele apresentou o requerimento para a criação anterior à pandemia, foi em 2019, em 4 de fevereiro de 2019, no Dia Mundial de Combate ao Câncer, ela foi criada em 24 de abril daquele mesmo ano e instalada no dia 2 de junho de 2021. naquela ocasião, a gente tinha acabado de inaugurar o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, foi criado com recursos de emenda de nossa autoria, mim e do deputado Alton Prado, então foi um dia assim memorável a criação do Instituto de Oncologia na Santa Casa, a Santa Casa trata cerca de um terço dos pacientes de todo o estado de Minas Gerais, é a que mais trata e mais acolhe os pacientes, é o segundo hospital que mais realiza cirurgias oncológicas, inclusive, e eles têm uma filosofia de assistência integral, atende o paciente em toda a integralidade mesmo, tratamento, diagnóstico, tudo, e nós percebemos que já havia esse esforço nacional, que iniciou com a comissão especial de enfrentamento ao câncer em Brasília, presidida pelo deputado Alton Prado, que foi o criador daquela comissão, e depois, com a inauguração do Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, tivemos realmente essa iniciativa de propor essa comissão aqui também, para acompanhar esse trabalho e para discutir as questões de Minas Gerais a nível nacional. Então, no dia 11 de junho, 2021, apresentei nessa casa um requerimento, o 1041 de 2021, para que a gente criasse a primeira comissão extraordinária de prevenção ao câncer aqui desta casa. Infelizmente, a comissão não foi criada, mas depois, no início dessa nova legislatura, apresentei um novo requerimento e tive a grata satisfação, quero agradecer ao nosso presidente Itadeuzinho, que autorizou a criação da comissão, a meu pedido, e, finalmente, nós temos aqui, hoje, instalada essa comissão de enfrentamento, de prevenção ao câncer, uma comissão extraordinária, e teremos muito trabalho, que eu conto com apoio, com conhecimento, com o trabalho de vossas excelências nessa área, que a gente saiba da grande, da vasta experiência e do grande trabalho que vocês desenvolvem em apoio ao paciente oncológico também, nas suas regiões, e a gente vai discutir o Estado todo. Temos que discutir legislação, temos que discutir as especialidades, e aqui nós temos, por exemplo, algumas questões que justificam também a criação dessa comissão. Todos sabem que o câncer é um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil, uma doença devastadora, que atinge não só o paciente, mas a família também, de maneira muito cruel. É uma doença de emergência. A cada quatro semanas de atraso no tratamento, quatro semanas, o risco de morte aumenta 13%. E os custos do tratamento também aumentam da mesma forma. A estimativa, uma nova estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, mostra um grande aumento nos casos de câncer. 704 mil casos por ano até 2025. 704 mil. A estimativa anterior era de 625, passou para 704 mil. Ou seja, 2,1 milhões de casos nos próximos três anos. e ainda 280 mil mortes por ano, o que também deve aumentar. Só o câncer de próstata, que é o que mais atinge os homens, 72 mil novos casos a cada ano. O câncer de mama, que mais atinge as mulheres, 74 mil novos casos previstos. pessoas estão morrendo e elas teriam a chance de viver caso a legislação fosse cumprida. Diagnóstico precoce, acesso ao tratamento. A gente sabe que o câncer de mama é o que mais mata mulheres, e nós estamos no mês das mulheres, o mês que comemora o Dia da Mulher, foi o dia 8 de março, marcado também pela campanha Março Lilás, de conscientização e enfrentamento ao câncer do colo do útero, que também é gravíssimo. O câncer do colo do útero ocupa a terceira posição de morte em mulheres e pode ser eliminado, porque temos a vacina contra o HPV já há muito tempo, desde 2014. O Brasil está longe da meta mundial da Organização Mundial da Saúde, na estratégia para acelerar a eliminação do câncer do colo do útero, apesar de disponibilizar a vacina, como eu disse, desde 2014. É uma doença também que mais mata crianças e jovens no Brasil. Tivemos um importante avanço com a aprovação da primeira política nacional de atenção à oncologia pediátrica e que agora precisamos, mais do que o gente tirar do papel. Um terço das mortes causadas pelo câncer infantil juvenil sequer chegam a receber o diagnóstico. Então, o câncer tem cura, para isso as pessoas precisam, repito, ter acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado, rapidamente. Infelizmente, os senhores sabem que a maior parte dos casos estão descobertos em estágio muito avançado, porque não se cumpre, como eu já disse, a lei dos 30 dias e a lei dos 60 dias. Diagnóstico em 30 dias e tratamento em até 60 dias. Aqui nós temos alguns casos, eu vou pular para a gente não cansar. Nós temos, por exemplo, quando há suspeita de câncer, muitos pacientes demoram meses para conseguir o diagnóstico, cerca de até seis meses ou mais, seis meses ou mais. isso é inadmissível. Então, é uma verdadeira via cruz, o caminho é muito doloroso para o paciente, demora mais de 30 dias para o paciente conseguir a primeira consulta com o especialista, quase três meses para a realização dos exames diagnósticos, depois mais um tempo para a liberação do resultado dos exames. Quando sai o resultado, o paciente tem que marcar nova consulta com o especialista que faz o encaminhamento para iniciar o tratamento. Aí vem a nova luta para conseguir agendar quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Os casos de cirurgia se acumulam no Brasil todo. Então, a situação é gravíssima, a gente sabe que existe um lobby da indústria farmacêutica que investe muito em quimioterapia, cerca de 5% do orçamento em quimioterapia, orçamento público. E, não, muito mais em quimioterapia e muito pouco nas cirurgias. E muito menos ainda na prevenção que, de fato, é o que salva vidas, que é a prevenção. Então, temos que inverter essa lógica para poder atender, de fato, com a humanidade os pacientes. Então, temos um longo trabalho, um grande trabalho para responder à população e uma série de ações, como, por exemplo, quais são as distâncias que os pacientes estão percorrendo para terem direito aos exames preventivos em cada região de Minas Gerais. Precisamos discutir a fila única para os exames diagnósticos e agendamento de consultas que atrasam o início do tratamento. Onde estão os serviços de radioterapia, os aceleradores lineares, são suficientes, são de alta tecnologia, fazem radioscirurgia, acesso à quimioterapia, os novos medicamentos, terapias, quais as ações estão em andamento para a implantação dos planos regionais de instalação de serviços para o enfrentamento ao câncer, quais as ações estão em andamento para a implantação do plano estadual de atenção em oncologia pediátrica e para o programa de navegação da pessoa com suspeita ou diagnóstico de câncer. Essa navegação é todo aquele processo que o paciente percorre. Quais as ações para a criação dos centros de prevenção ao câncer, centros habilitados em oncologia pediátrica, centros de reabilitação, hospitais de cuidados paliativos? Temos que garantir, então, portanto, assistência oncológica eficiente, congestão eficiente, otimizando gastos e definindo financiamentos estaduais para salvar vidas. E já caminhando para o fim aqui, quando a gente fala em orçamento estadual, tem tudo a ver com o início da minha trajetória e do deputado Elton Prado nessa luta, nessa missão de amor em defesa do paciente com câncer. O deputado federal Elton Prado fez um compromisso de colocar 100% das emendas impositivas individuais que ele tem direito no orçamento da União para o enfrentamento ao câncer. Esse é um compromisso feito em cartório que ele vem cumprindo de maneira rigorosa. E, com o meu apoio, até o momento, nós já conquistamos, já foram pagos. Até o momento, já destinamos mais de 132 milhões, 132 milhões para 30 hospitais do câncer em Minas Gerais. Percebemos, por exemplo, que Barretos, o hospital de amor de Barretos, todos conhecem, em São Paulo, ele trata cerca de 15 mil pacientes de Minas Gerais por ano. Todos sabem que os prefeitos mineiros alugam lá as casas de apoio. são mais de 5 mil casas de apoio no entorno do hospital. É uma loucura. Pessoas que percorrem centenas de quilômetros para fazer o seu tratamento, saem de Minas Gerais para São Paulo para ter o atendimento em Barretos, 100% pelo SUS, tratamento de excelência, um trabalho fantástico que faz o senhor Henrique Prata, presidente do Hospital de Barretos, que eu tive a honra de conviver, de conhecer. Realmente, é um leigo, não é médico, não é da área da saúde, mas que fez uma revolução, o maior hospital da América Latina, um complexo extraordinário, que não só para o tratamento, mas também pesquisa na área do enfrentamento ao câncer. Estudiosos, estudantes, vêm do mundo todo, cientistas, para acompanhar os estudos que são realizados em Barretos e tivemos a grata satisfação de termos a confiança do Henrique Prata, o deputado Elton Prato colocou um aporte importante de recursos em Barretos e ele devolveu para Minas Gerais, através da construção de dois centros de prevenção do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais, é inédito, já estão prontos, construídos 100% com emendas do deputado federal Elton Prato com o meu apoio. Dois centros de prevenção que estão prontos para funcionar. Um fica no Noroeste de Minas, em Unaí, e o outro lá na nossa região, patrocínio. São dois centros de prevenção, o que, de fato, salva vidas e a prevenção. Os centros já são acompanhados pelas carretas que fazem a busca ativa, que percorrem os municípios periodicamente para fazer a busca ativa e são braços do Hospital do Câncer. E os centros de prevenção em Minas Gerais, eles vão acompanhar o mesmo padrão de atendimento do Hospital de Amor de Barretos. Eles são braços, são extensão do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais. É um trabalho que nós realizamos e que essa comissão vai acompanhar de perto, as vossas excelências vão participar das inaugurações dos centros de prevenção no Noroeste, lá no Triângulo também. Lá em Uberlândia, por exemplo, nós conseguimos a ampliação do Hospital do Câncer com a construção do centro cirúrgico, equipamentos para o centro cirúrgico, o centro de transplante medula óssea, que vai dobrar o número de atendimentos naquela, toda aquela região do Triângulo, Alto Pranaíba, Pontal, aquela região toda de Uberlândia, na aquisição de medicamentos, e também adquirimos para Uberlândia o primeiro, o acelerador linear de alta tecnologia, o equipamento mais avançado do mundo, capaz de fazer, inclusive, radiocirurgia, que é aquela cirurgia sem cortes, de altíssima precisão, porque os senhores sabem que o aparelho, o acelerador linear convencional, a radioterapia convencional, muitas vezes, ela pode provocar lesões em órgãos saudáveis, ela não atinge a célula cancerígena ali de maneira precisa e traz muito problema para os pacientes, e esse aparelho que a gente queria que tivesse em todas as regiões do Estado, o acelerador linear de alta tecnologia, porque ele salva vidas. Muitos casos é que a pessoa, o paciente, não é indicado a cirurgia, como um câncer no cérebro, cabeça e pescoço, não é recomendado uma cirurgia com corte, com acelerador linear, você faz a radioterapia sem cortes, você diminui o número de sessões, uma sessão convencional de rádio, seria 30, 35 sessões, em muitos casos a pessoa faz apenas 5, 7, 3 ou até uma sessão apenas desse aparelho, porque não tem, esse é o único aparelho em todo o Estado de Minas Gerais em funcionamento, o único, o único, custa cerca de 6 milhões de dólares, temos apenas nove aparelhos como esse em todo o país, em todo o Brasil, apenas nove, então é uma luta também que a gente tenha equipamentos de alta tecnologia em todas as regiões do Estado, para que a gente possa salvar, de fato, salvar vidas, é um direito do paciente, lá no Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira, fizemos um upgrade também do acelerador linear, é para o Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira, vai tornar o hospital referência regional em radioterapia, radioterurgia, beneficiando mais de 500 mil pessoas na cidade e região, em Montes Claros e região, colocamos um milhão para o primeiro hospital de cuidados paliativos, que a gente sabe para dar dignidade à pessoa que enfrentou essa doença devastadora, o trabalho, os cuidados paliativos são fundamentais, e nesse ano, se Deus quiser, nós teremos uma grande surpresa e essa comissão vai acompanhar o primeiro centro de reabilitação, porque a gente sabe que os pacientes ficam com sequelas graves e não só o tratamento, mesmo vencendo o câncer, é necessário reabilitação física, e a nossa ideia é construir o primeiro centro de reabilitação com esse trabalho já iniciado pelo deputado do Alton Prado, e essa comissão vai acompanhar de perto. Temos aqui os nossos requerimentos apresentados nessa casa para a criação dessa comissão. Enfim, passados esses dados, só para que vossas excelências pudessem compreender um pouco dessa nossa trajetória no apoio ao paciente com câncer em Minas Gerais e de que essa comissão também deveria acompanhar esse esforço nacional já iniciado com a primeira comissão do Brasil lá na Câmara Federal, para que a gente pudesse remeter não só aquela comissão, mas ao Ministério da Saúde e que a gente pudesse discutir essa temática e as questões de Minas Gerais. Então, conto com o apoio de vossas excelências, essa comissão vai começar a receber as matérias de iniciativa dos senhores deputados, deputadas, matérias de iniciativa do Poder Executivo, do Governo do Estado, que tem uma interface, uma relação direta com essa comissão, para que a gente faça discussão de mérito, para que a gente escuta proposições de leis, para que a gente discuta sobretudo que o Estado de Minas possa cumprir a legislação já vigente e que a gente possa criar uma política, uma verdadeira política de Estado, não só de governo, mas de Estado, para, em apoio ao paciente oncológico em Minas Gerais. Então, são essas as minhas primeiras considerações. Desculpe se me alonguei, mas é que a gente achei importante fazer esse histórico para situar um pouco todos acerca do nosso trabalho e os membros da comissão também, como nós sabemos que o deputado Enes Cândido e também o Grigo da Fundação têm um trabalho também extraordinário de apoio ao paciente oncológico, que eles possam também fazer uso dessa comissão para que a gente possa conhecer outras realidades e dar voz e vez também e ampliar, potencializar o trabalho de vossas excelências. Quero agradecer e deixar a palavra aberta aos nossos membros da comissão, ao nosso vice-presidente e ao nosso membro efetivo, o deputado Grigo da Fundação. Obrigado. Para que nós tenhamos mais o Elton Prados e mais eles mais Prados em Minas Gerais e em todo o Brasil, não é, deputado Grigo? Com certeza. Trabalho extraordinário que essa família e esses irmãos já vêm fazendo. Claro, detetores de mandatos que trazem para dentro do enfrentamento ao paciente oncológico políticas públicas voltadas para sempre, que é o nosso principal e que vai ser essa comissão aqui, o nosso foco lá, o nosso alvo, o paciente com esse acesso da forma que tem que ser. Para iniciar os trabalhos aqui nessa primeira reunião e como o deputado Lesmar falou muito bem aqui, essa trajetória, todo esse trabalho aqui, eu quero fazer algumas considerações e que uma delas, principalmente, poderia sair daqui hoje já, presidente, como encaminhamento. Sim. Para que a Secretaria de Estado da Saúde não possa mais deliberar somente com ações discricionárias do Executivo, em CIB ou em qualquer outra comissão regional dentro do Estado de Minas Gerais, se não aprouve aqui por essa comissão que foi discutido de qualquer mudança na política do paciente oncológico dentro desse Estado. Para que nós possamos ter essa autonomia, para que essa casa possa ser respeitada e, mais do que isso, nós possamos participar, junto à Secretaria de Estado, dessas discussões macros que há necessidade de uma série de coisas para que nós possamos, junto ao deputado federal, presidente da comissão lá em Brasília, estarmos junto com a política estadual do Estado de Minas Gerais, convergindo com a questão do Ministério da Saúde lá em Brasília. Então, é essa interface de CIB, Secretaria de Estado e comissão extraordinária aqui na Assembleia Legislativa. Se a nossa assessoria já elaborou a ideia ali, já sugiro que a gente possa encaminhar como um futuro requerimento. Já que a gente não tem pauta definida ainda, e os demais membros da comissão podem assinar como coautores, se V. Exª permitir, que já seria um requerimento da nossa comissão. Excelente. Concorda, deputado Grego? na próxima reunião, não é isso? Tranquilo. Mas já fica... já fica deliberado aqui por nós três, que nós concordamos, não é isso? Não é isso, Grego? Está o quê? Existem alguns desafios falados pelo senhor, presidente, aqui, de pacientes que estão inseridos dentro da macro região, como um hospital, ou uma unidade, ou uma fundação, como é a questão lá da sua região. O paciente tem que deslocar do seu município menor para ir até a sua base de referência, que é a sede de macro. E aí você narrou aí perfeitamente a via cruzes que esse paciente faz. Então, mais do que isso, discutir se o orçamento já não deve passar para a FAEC, deixar de ser só tabela SIG-TAP e vir para aquele prestador de serviço, que ele atenda ao paciente. Então, eu, Enes Cândido, estou com a biópsia positiva, moro a 100 quilômetros da minha sede, eu tenho que ir lá fazer a primeira consulta, retornar para o meu município, para o meu município fazer os exames. Então, esse serviço, eu estou com a biópsia, eu assumo o paciente como um todo. E aí vem discussões de PPI, vem discussões de referência. Então, se eu estou com, e o SUS é universal, se eu estou com a biópsia positiva e dei a primeira entrada naquele serviço, que aquele serviço me assuma de fato enquanto paciente oncológico, até o final disso, aí nós vamos sim respeitar esses prazos, dessas duas normativas e leis de 30 e 60 dias. Hoje isso não consegue ser respeitado, um dos principais agravantes é esse retorno e volta para a sua cidade de origem e volta para lá e autoriza e audita. Eu estou com a biópsia positiva? Deixa o serviço atender ao paciente e, pós-atendimento, audita o serviço, paga-se após auditar o serviço. Então, são discussões que nós vamos vir. Isso é só para uma consideração de início aqui. o senhor presidente falou também sobre o alto índice dos cânceres de próstata e de mama. E há-se um vazio assistencial e dificuldade de acesso hoje a, principalmente, biópsia agulhada de próstata, principalmente no interior, eu não sei aqui no nível central, o senhor pode falar isso com mais propriedade, porque conhece o serviço daqui, mas o paciente hoje tem dificuldade, até para a gente ter, lá no interior, o urologista, para que ele faça isso. E aí, na hora que o paciente vai procurar o urologista, é porque ele já está com a próstata aumentada, a urina está com o jato menor, e aí, quando vai fazer a biópsia, de fato, tem 90% de chance de ser um câncer de próstata. Então, o acesso ao diagnóstico também é um agravante. E, se a gente otimizar aqui o diagnóstico, a tabela dele e o acesso ao paciente, a gente vai conseguir colocar esse paciente dentro do serviço para ser tratado, com a chance de sobrevida e de cura muito maior. Então, eu tenho certeza que, com a sua experiência, com a experiência do grego, com a minha, experiência técnica, nós possamos juntar a parte técnica com a política e fazer, de fato, o que nós fomos eleitos para fazer. É devolver à população de Minas Gerais, e principalmente a esse paciente que vai ser o nosso foco aqui, a dignidade de ter acesso ao diagnóstico, ao tratamento e o que ele tem de direito, que é lei, e essa comissão vai cobrar do serviço, mas vai cobrar do Estado também e vai cobrar daquele município que é habilitado, daqueles serviços que são habilitados. que Deus nos abençoe e nos dê saúde para que nós possamos estar aqui com essas discussões macros e que nós possamos efetivamente tirar do papel e cobrar que as coisas se efetivem e cheguem na ponta ao nosso paciente. Obrigado aí pelo direito de falar. Eu que agradeço, deputado Enes Cândido. Peço a Vossa Excelência, portanto, que elabore o requerimento para ser aportado aqui nessa comissão, para no início das deliberações já seja apreciado e, de fato, Vossa Excelência tem razão. Essa comissão será fundamental no sentido de que nós possamos utilizar todo esse nosso trabalho histórico, nós percebemos Vossa Excelência, o deputado Grego e os demais membros dessa comissão têm experiência, têm trabalho. Essa comissão vai fazer um trabalho muito sério, muito sério. Ainda mais que a gente vive uma era nunca se viu tanta mentira no mundo, a era da fake news, da propaganda, só do marketing, e tem muita gente contando com o nosso trabalho. Então, sem promessa, sem mentira, sem barulho, mas essa comissão vai fazer muita história no Estado de Minas Gerais. nós, se Deus quiser, nós iremos avançar, porque a missão número um é salvar vidas. Muito acima de qualquer ideologia partidária, ideológica, política, essa comissão dará orgulho a essa casa. Novamente, agradeço a autorização, deputado Tadeuzinho, para autorizar o meu pedido para a criação dessa comissão. teremos muito trabalho, mas, ao longo dessa trajetória, e lá no, ao fim desse trabalho, nós iremos aqui fazer uma prestação de contas dos avanços, porque é necessário, é preciso, é urgente, quem tem câncer tem pressa, são questões emergenciais, e nós daremos vez e voz àqueles que estão realmente sofrendo. com essa doença devastadora e que são pessoas dotadas de direito e que faremos todo o esforço aqui para poder fazer as cobranças necessárias ao Estado, a todos os poderes constituídos, quem quer que seja, para que a gente possa estabelecer uma verdadeira política de Estado para o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais, dando resposta a todas essas questões que nós já colocamos e que outros que chegarão aqui também nessa comissão. pois não, deputado grego da Fundação. Obrigado, presidente, pela palavra, ao nosso vice-presidente, o Enes, também pela belíssima exposição, vou ser breve. Esse meu nome, grego da Fundação, está relacionado a um trabalho voluntário realizado na Fundação Cristiano Varela, conhecido como Hospital do Câncer da cidade de Muriaé. Hoje, a Fundação Cristiano Varela é um hospital referência de alta complexidade, especializado no tratamento, prevenção, diagnóstico do câncer e hoje referenciado para atender aproximadamente 208 municípios em todo o estado de Minas Gerais, além do norte do estado do Rio de Janeiro e o sul do estado do Espírito Santo, tendo em vista que a Fundação Cristiano Varela localizada na cidade de Muriaé está bem ali na proximidade da tríplice fronteira entre Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hoje, em Minas Gerais, são aproximadamente 3 milhões de habitantes sob a responsabilidade da Fundação Cristiano Varela. Um breve relato, a Fundação Cristiano Varela hoje tem aproximadamente 1.400 colaboradores, trabalham sete dias por semana, 24 horas por dia, uma área construída para atender seus pacientes e familiares de aproximadamente 46 mil metros quadrados de área construída, deputado, e isso tudo aconteceu em função de uma pessoa chamada Lael Varela através de um sofrimento de um filho, caçula, que veio a falecer, muito jovem. Muitos pensam que foi vítima do câncer, mas não, foi vítima de um acidente automobilístico fatal e, na dificuldade de conviver com a dor da perda do filho caçula, então, ele teve a iniciativa de amenizar a dor da perda do filho cuidando de amenizar a dor de outras pessoas e isso se deu graças à Fundação Cristiano Varela que fica aqui os meus cumprimentos ao amigo, companheiro idealizador Lael Varela, hoje com 84 anos. É um trabalho, também, como dito pelo senhor presidente, tem uma atuação direta do deputado federal Misael Varela, através de suas emendas parlamentares, que têm essa dedicação e fica aqui, nós temos também lá as carretas de prevenção que rodam os municípios oferecendo semanalmente as carretas se dirigem às segundas-feiras e permanecem até sexta em cada município oferecendo exame de PSA, o Papa Nicolau, o exame de mama, mamografia, sobretudo, nos municípios dos rincões de Minas Gerais onde tem dificuldade na realização dos exames. Tem, por exemplo, município que tem lá liberado pelo SUS oito, dez mamografias no mês e, quando a carreta chega, ela chega com capacidade de duzentas, trezentas mamografias numa única semana para aquele município. e, complementando aqui uma informação e é importante, só disse aí de um acelerador linear, que é realmente um aparelho de altíssimas tecnologias e geração, a Fundação Cristiano Varela já tem instalado três aceleradores lineares Infinity com capacidade de mais de 18 mil sessões de radioterapia mês. Hoje, o Parque Radioterápico da Fundação Cristiano Varela é um centro de excelência no tratamento do câncer. E é importante, fica aqui, eu quero cumprimentar os colaboradores da Fundação Cristiano Varela, na pessoa do doutor Bruno Lissi Gomes de Mello, que é o doutor, o médico técnico responsável pela Fundação Cristiano Varela, cumprimentando o doutor Bruno, cumprimento os demais quase 1.400 colaboradores. Acho e penso e tenho certeza que essa comissão, com tanto trabalho que vai ter, é uma mais do que trabalho, nós teremos missão dentro dessa comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento ao câncer, porque como o próprio presidente disse, quem tem câncer tem pressa. E eu penso que podemos, vice-presidente e presidente com os demais membros, organizarmos visitas técnicas nesses centros já em Minas Gerais para trocarmos experiência, vermos onde podemos avançar, onde podemos ser a voz dos pacientes e familiares com câncer, junto ao governo do Estado, junto às instituições que têm poder de atender essa demanda, colocando a lei dos 30 e a lei dos 60 dias efetivamente em prática para que a gente possa reduzir o sofrimento e a mortandade provocada pelo câncer. Obrigado pela palavra, presidente, cumprimento também o nosso vice. Eu que agradeço o deputado grego da Fundação, também o nosso vice Enes Cândido, agradeço a toda a equipe que vai nos dar todo o apoio aqui, nossa consultoria, servidores dessa casa, que tem extraordinário conhecimento e preparo, temos aqui o Fernando César e a Karina Aparecida e todos os demais que darão apoio a esta comissão, teremos muito trabalho, mas que será muito gratificante para todos nós. Então, quero agradecer a todos e chamaremos a próxima reunião até segunda ou terça-feira, comunicaremos a todos os membros para que a gente possa iniciar os trabalhos e iniciar o recebimento das proposições que aportarão a esta comissão. portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, será chamado ainda extraordinariamente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado. Obrigado.